Alunos do curso de design da Unesp tem a chance de produzir protótipos para uma empresa de comércio online de móveis e produtos de decoração. A parceria é uma forma de aproximar tudo o que é pesquisado e desenvolvido nos laboratórios didáticos do mercado e assim impulsionar a carreira dos estudantes. Essa é só uma frente de atuação da universidade. São muitas as pesquisas de impacto na vida do brasileiro. Mas nem sempre ele sabe onde e por quem os estudos são feitos. É o que aponta uma pesquisa do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Segunda-feira, 17 de junho, Unesp Notícias está no ar. Boa noite. As instituições públicas de ensino superior no Brasil vêm sofrendo cortes significativos no orçamento, o que pode impactar nas pesquisas e no importante trabalho que desenvolvem na sociedade. Mas será que você sabe, de fato, quais são os centros de pesquisa brasileiros e como eles contribuem no seu dia a dia? E como seria ficar sem esse importante trabalho? Você lembra o nome de uma instituição científica ou de um pesquisador no Brasil? De momento assim não me lembro. Ah, deixa eu ver. Vixe, tem algum, só que agora não me deu branco. Não, eu não posso dizer nada, porque eu não sei. Ah, eu acho que eu esqueci. Essa dificuldade do brasileiro em responder a pergunta foi constatada numa pesquisa de 2015, realizada pelo Centro de Gestão e Estudos Estratégicos. Ela ouviu 1.962 pessoas acima de 16 anos de todas as regiões do país. O estudo mostra que os brasileiros respeitam e valorizam as áreas de ciência e tecnologia. 78% dos entrevistados afirmaram ter interesse nesses assuntos, mas apenas 12% conseguiram elencar o nome de alguma instituição que faz pesquisa no Brasil. Um reflexo da falta de conhecimento sobre a estrutura que sustenta a ciência. O desconhecimento sobre o trabalho desenvolvido em espaços, como este laboratório, do campus da Unesp em Bauru, contribui para o cenário. Aqui, Carlos Roberto, professor de física da Faculdade de Ciências, investiga novos materiais para serem usados em próteses odontológicas e ortopédicas. Eu sou físico de formação e, muitas vezes, na física, você não vê as coisas imediatamente acontecendo. Eu fiz a minha livre docência na área de ciência dos materiais, já trabalhando com ligas de titânio. Então, é onde você começa a ver uma aplicação maior. A gente está conseguindo desenvolver ligas com módulo de elasticidade duas vezes maior do que o módulo do osso. As comerciais, elas são quatro vezes maiores. Então, isso vai trazendo um futuro, um conforto maior para quem utiliza prótese. O trabalho do Carlos foi reconhecido pela União Internacional de Sociedades de Biomateriais, com um título concedido a pesquisadores de todo o mundo que se destacam na área de ciência e engenharia de biomateriais. Alcançar esse estágio na carreira exigiu empenho. Sempre fiz aquilo que eu gosto. O meu prazer sempre foi estar dentro do laboratório, sempre estar junto com os alunos, sempre garantindo, hoje, mais garantindo as condições para eles trabalharem do que, propriamente, eu estar colocando a mão na massa. Mas, ao longo desses 31 anos, foram seis concursos. Eu não tive nenhuma etapa da minha carreira por uma canetada de ninguém. Eu tive que fazer concursos. Um concurso para livre docência, por exemplo, são cinco provas em 36 horas. Então, é um esforço que você tem que ter para que você possa conseguir isso. A Juliene é aluna de mestrado e também integra a equipe de pesquisadores do laboratório. Ela investiga as propriedades de uma nova liga metálica, com potencial para ser aplicada em implantes biomédicos. Trabalho que serve de base a avanços no desenvolvimento de produtos mais resistentes e menos tóxicos para os pacientes. Por mais que a gente está fazendo algo que ainda precisa de muito trabalho, de outras áreas trabalhar em cima, eu acho que o começo também é importante. Se não tiver o começo, não tem como ter a evolução das coisas. Já a Mariana está há mais tempo no laboratório. Aqui, seguiu o caminho de todo estudante que quer se tornar cientista. Fez iniciação científica, mestrado e agora se dedica ao doutorado. Mas trilhar esse caminho só foi possível pelo auxílio de agências de fomento. Se a gente não tivesse a bolsa, não daria para ficar aqui pesquisando, né? Teria que sair e procurar um emprego formal, com carteira assinada. E ter a bolsa é o que nos mantém aqui, pesquisando para que chegue resposta à população. Segundo o levantamento feito a partir da base de dados Web of Science, Unesp, USP e Unicamp produziram mais de 80 mil trabalhos científicos nos últimos cinco anos. São pesquisas que nascem em laboratórios como esse, onde gerações e conhecimentos se cruzam. A Unesp, com as suas parceiras, com as suas irmãs, a USP e a Unicamp, são responsáveis pela geração de conhecimento, que é quase 50% do que é produzido de conhecimento novo no Brasil. E parte desse conhecimento tem impacto direto na população, gerando o que a chama de políticas públicas. O que a comunidade científica mais deseja é que todo esse trabalho e dedicação sejam reconhecidos. O que a gente sabe é que é da natureza humana ser curioso, né? E a ciência nada mais é do que isso. É essa curiosidade levada num patamar mais, vamos falar assim, elevado de procedimentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem curiosidade para a gente chegar na que a gente chama de verdade. Esse que é o objetivo da ciência, chegar na verdade de uma pergunta que a pessoa formula, a curiosidade que ela tem. Então, o que a gente sente é que, infelizmente, existe uma separação, né? O que a pessoa comum, ela tem na escola e tudo mais, ela não percebe que, em muitos casos, o dia a dia dela é regrado pela ciência. Dentro do laboratório, dentro de uma sala, onde a gente está estudando, acontece muita coisa e é onde as coisas começam. Então, acho que a sociedade, ela não tem conhecimento de onde é que vêm as coisas que a gente usa, que a gente tem. E se não sabe como é a pesquisa ou o que é, passa a ficar sem sentido. As pesquisas estão até em objetos que passam despercebidos por nós, como os móveis da nossa casa e até os objetos de decoração. Para que eles cheguem até as lojas, muito estudo foi feito antes, seja para garantir mais conforto para quem compra ou até para serem produzidos de forma mais eficiente e sustentável. É por isso que a universidade também se associa a empresas. E, nesse quesito, o curso de design da Unesp, mais uma vez, saiu na frente. Por meio de uma parceria inédita com uma empresa focada em e-commerce, de móveis e produtos de decoração, os alunos tiveram a oportunidade de produzir protótipos que podem, em breve, ser incluídos no catálogo dessa multinacional. Uma aproximação entre mercado e academia que pode trazer muitos benefícios. O Laboratório Didático de Materiais e Protótipos, ligado ao curso de design da Unesp em Bauru, recebeu visitantes de peso na última semana. Convidados pelo professor Tomás Barata, membros da West Wing percorreram os espaços do local. A empresa multinacional é uma das mais conhecidas quando o assunto é comércio eletrônico de móveis e produtos de decoração inovadores. Os profissionais viram de perto a estrutura do laboratório e os maquinários modernos que estão à disposição dos alunos. Acompanharam a produção de algumas peças, tiraram fotos, conversaram com os estudantes sobre processos criativos e puderam ter contato com produtos que já foram fabricados ali. Designer da West Wing, Lucas ficou impressionado com tudo o que viu. A estrutura é muito boa, gostei, tem bastante equipamentos bem completa, de vários processos produtivos, de proteção 3D, manufatura aditiva, que é bem tecnológico, então dá para ver que é ponta de lança mesmo. Tem muita tecnologia envolvida e os trabalhos que a gente viu aqui, pelo menos em bancadas, são de nível muito bom. A visita fez parte de uma parceria inédita estabelecida entre o curso e a empresa. Após um contato para falar sobre a possibilidade de estágio, os envolvidos decidiram promover uma espécie de concurso. Em uma disciplina deste semestre, os alunos fizeram um projeto e produziram protótipos de uma linha de imóveis com a identidade da multinacional. Primeiro a empresa nos enviou um briefing, ou seja, o que eles precisam, qual é a demanda de mercado. Aí fizemos um trabalho de uns dois meses, 45 dias, e mandamos os trabalhos, uma avaliação intermediária para o núcleo de design da empresa. Depois disso, houve então um feedback, na qual alguns trabalhos foram bem avaliados, outros não tão bem avaliados, e isso de alguma forma estimulou a reta final para a entrega que a gente está vendo hoje. Além dos painéis explicativos com as medidas e conceitos envolvidos nos produtos, puderam analisar os protótipos que foram desenvolvidos lá no laboratório didático. Entre os critérios de avaliação, estava a estética, é claro, mas também a possibilidade de um móvel, de fato, ser fabricado para comercialização. Eu vejo muita vontade do pessoal inovar em desenho, acabamento, aplicação de material, e, enfim, acho que em nível geral a qualidade está excelente para o nível de projeto. O grupo do Peter buscou inspiração no design escandinavo moderno para elaborar os móveis. A ideia era deixar a linha com ar jovial e sofisticado, uma experiência que significou muito para a formação deles. A gente teve um contato legal com o mercado, você trabalha de um modo diferente, os prazos são mais rigorosos, você tem uma maior rigorosidade com estética, com acabamento, com tudo. Então foi uma experiência muito legal, que através do nosso professor a gente conseguiu essa parceria, de apresentar para uma empresa real, uma empresa muito famosa, e ter esse contato direto. Então, para a gente, para nós, os estudantes, é bem diferente de uma aula normal e é muito beneficial para o nosso amadurecimento como profissionais e como estudantes de design. Os alunos se sentem muito estimulados a esse tipo de iniciativa. Então os resultados foram ótimos, a gente achou que realmente superou. E o que é mais importante, esse vínculo de uma turma de terceiro, quarto ano, já está com viés de mercado. Então essa aproximação com empresas que estão atuando no mercado brasileiro é muito importante. E a parceria entre a Westwin e a Unesp está apenas no início. A coordenadora de marketing da empresa já vislumbra novos concursos com outras temáticas. A ideia é que a gente crie diversos outros projetos, não só olhando para móveis, mas também, por exemplo, para esses brinquedos lindos, pensando em brinquedos educativos, pensando em questões socioambientais também. Então acho que a ideia, vindo aqui conhecer o espaço de vocês, é começar a iniciar uma parceria um pouco mais consolidada, mudando um pouco a categoria também. Uma união que tem tudo para render bons frutos para todos, alunos, empresa e Unesp. Nós temos trabalhado com a questão da inovação e essas parcerias com as empresas são fundamentais, aproveitando o poder criativo que nossos estudantes têm e, claro, a pesquisa que é desenvolvida dentro da universidade, em especial no curso de design. A gente consegue ter acesso a novas tecnologias, novas pesquisas, novas aplicações de material que podem impactar na redução de custos, por exemplo, e trazer, ao mesmo tempo, novidade para o público. Então isso é uma vida de duas mãos. A gente consegue ajudar a faculdade, levar o bem para a sociedade, e a gente consegue também ter uma pesquisa de ponta de lança para o nosso negócio. E depois da reunião e da visita que você acompanhou na reportagem, os alunos fizeram uma apresentação dos projetos para os profissionais da empresa. Quatro grupos foram selecionados como finalistas e podem ter os produtos desenvolvidos e comercializados. Vamos conhecer cada um desses projetos. O primeiro é a linha Geometric Glen, composto por aparador, mesa de centro e bar. Ela foi elaborada pelos alunos Gabriel Gerizani, Mayara Marinho e Mariana Pupo. Também foi selecionada a linha HTN, criada pelos alunos Alexander Vedan, Tamires Bueno e Gabriela Brás. Os estudantes buscaram inspiração no estilo dos móveis dos anos 50. A linha conta com um rack, aparador e mesa de centro. O terceiro projeto foi o da linha Inu, que tem influências do design escandinavo. Os itens, também compostos por rack, aparador e mesa de centro, foram projetados por Peter Kozlovski e Guilherme Lourenção. O quarto foi o do estudante Tomás Barros, que elaborou a linha Atraso. O projeto dele conta com uma cômoda, um criado mudo e um bar. Muito legal, né? Parabéns aos estudantes e boa sorte a todos. A edição desta segunda-feira está chegando ao fim, mas a gente se vê amanhã às seis e meia. Não deixe de acompanhar o canal da TV Unesp no YouTube, para ficar por dentro das novidades da nossa programação. Para você, uma boa noite. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto